Portanto, se nós tratamos assim as artes, aquilo que ainda é individual, aquilo que as pessoas ainda podem realmente querer ousar ser algo diferente e à procura, inclusive, de um futuro que ainda não conhece, e as artes dão para isso, as matemáticas também, já as geografias, as físicas, as filosofias, as histórias, não sei qual é o papel, é o papel catedrático que é necessário para nós sabermos quem somos e para onde vamos. Mas os dias da manhã, lembro-me, olha, quando trabalhei em publicidade, eu entrei na McCann Eriksen derrumpante, por convite, e a pessoa que me convidou foi o meu diretor durante dois anos, e era um tipo muito engraçado, também era antiquário, tinha umas lojas, tinha um picodinho assim, tipo com um olho vivo, parecia britânico, muito giro, cheio de tweed e tal. Eu era um puto de 24, 23 anos, na maior agência do estado do mundo, como copywriter, eu queria era ser TV producer, porque eu estava a estudar cinema e vídeo, e de repente, apanho-me a escrever texto, e disse, olha, tenho jeito para isto, porra. E ele disse-me uma coisa, portanto, foi há mais de 25 anos, não é? Sim, foi há quase 30, e ele disse-me assim, eu tenho dois filhos, e a única coisa que eu lhes estou a ensinar é, aprendam carpintaria, aprendam a canalização, aprendam a eletricidade, porque meus amigos, querem ser ricos? É aí que vocês vão ser ricos. Isto foi há 30 anos atrás. E hoje, passado 30 anos atrás, vejo-me grego, para conseguir encontrar um homem que vai lá à casa pôr um teto falso, ou arranjar a porcaria da casa de banho, que está a pingar. Eu não sei fazer isso, e eu tenho a certeza que se for fazer, vai ficar pior, não é? Portanto, do it yourself, calma aí. Ah, mas há, no YouTube, há muitos vídeos que mostram como é, e já me safaram, realmente o YouTube, neste momento é uma universidade. Agora, a escola é isto, estamos a ensinar a mesma coisa a puros que querem lá saber, quando o mundo já vai muito mais avançado, a robótica, a domótica está aí, E aí